O governo vai conceder aos armadores de pesca um subsídio de 15 mil contos que deverá servir para colmatar a subida do preço dos combustíveis e também criar um fundo para os operadores com mais dificuldade. A novidade foi avançada na sequência de uma reunião entre a Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde e o Ministro do Mar e outras entidades ligadas ao Ministério que foi convocada após os armadores ameaçarem parar os barcos devido ao aumento dos combustíveis. O presidente da Pesca assegurou a imprensa ter ficado satisfeito com a boa nova do Executivo que irá assumir os custos dos combustíveis que aumentaram neste mês de julho em cerca de 37,2%. É uma boa nova para a armação de zonato porque chegamos aqui a um acordo em que o Ministério o governo vai assumir a compensação do aumento de 37%, vão utilizar o Fundo de Apoio à Pesca e o Fundo de Segurança Marítima para apoiar os armadores nacionais. E vamos ver agora o que vai acontecer depois de 31 de julho, porque o acordo que fizemos vai ser mensal, analisando mês a mês o aumento e vamos ver o que vai sair do próximo aumento do mês de agosto. Saímos daqui com um apoio de 15 milhões de escudos, 12 será para negociar com as Petroliva e 3 milhões é para o fundo que a Pesca sempre pediu para apoiar os armadores na aquisição da combustível. Do lado do governo, o ministro do Mar, Abrão Vicente, realçou que se criou um mecanismo para rapidamente responder a crise e impedir que o setor das pescas fosse paralisado. Portanto, queremos aqui um mecanismo para rapidamente responder à crise. Outros setores têm sido apoiados aqui durante a crise e nós pensamos que o setor das pescas não podia paralisar, embora temos que desdramatizar as afirmações do Sr. Presidente quando diz que senão os barcos ficam nos portos. Todos sabemos que se os barcos ficam nos portos, todos perdem, não só a sociedade civil, mas também os próprios operadores. Mas nós entendemos que não é momento de fazer braço de ferro, temos uma relação de muita cordialidade com a Pesca e temos disponibilidade neste momento nos dois fundos e resolvemos avançar imediatamente com essas medidas emergenciais. Entretanto, segundo o ministro, o executivo fará análise mês a mês e pode ser que não consiga subsidiar a 100% caso a variação for muito extraordinária, alertou. Neste momento nós não podemos continuar a financiar a economia da forma como o governo tem estado a fazer desde o início da crise. Nós neste momento temos essa possibilidade, mas significa que se a variação for muito extraordinária no final do mês podemos não subsidiar a 100% e ver o valor que nós podemos. Neste momento nós somos capazes, vamos assumir, é a medida mais rápida de ser implementada e vamos implementar, sempre analisando o mercado. Mas poderá chegar um momento em que o Estado de Cabo Verde pode não ter capacidade financeira de subsidiar. É preciso sempre deixar esse alerta, neste momento temos, vamos fazer. Vamos ver como a guerra evolui e como podemos continuar essa parceria. Durante a reunião, a Associação propôs ainda a possibilidade do setor da pesca ter preços de combustíveis diferentes da marinha por ser também uma atividade diferente. Em resposta, Abraão Vicente lembrou que a pesca e a maria mercante já têm os preços diferenciados e mais baratos do mercado. Entretanto, assegurou, o governo está aberto para fazer as contas e ver essa possibilidade. E pedimos desculpas pela falha na identificação dos protagonistas da peça que acabamos de ver.